o salve galera Douglas Panetinar com mais vídeo aqui para o canal de last day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal saiu aí mano é um novo evento casa na estrada beleza eu decidi trazer aqui para vocês é não tá dando como eu gravar fazer lives onde eu estou aqui no momento beleza porém eu decidi trazer esse vídeo bem rapidinho aqui mostrando para vocês como é que funciona então está chegando através deste vídeo se inscreva seja muito bem-vindo marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade vamos lá para ver como é que funciona beleza chegamos aqui é o seguinte até uma missão de área aqui também a gente já cumpriu ela também do visite o local casa da estrada vamos pegar aqui a recompensa caixa do infinito beleza promoção também dos leves aí eu acho que tá 5 99 isso mesmo e já vamos aqui cara é eu vou meter bala em todo mundo depois eu estudo aqui como é que eu invento aqui beleza ver aqui o que tem de novo é só rastejante por enquanto não tá droppando ponto a mano aqui vai liberar uma ó você não é um zumbi então nos ajude parece que os mortos nunca viu eu não colete partes é eu não tô conseguindo lê mano tá muito claro e beleza a gente precisa colocar os itens aqui ó um liberou aí novos prêmios então hein galera as fitas a gente tem isto aqui provavelmente vai vir nas caixas lá do do bunker e delegacia e não tem nada de interessante a gente vai precisar aqui vão vamos recolher para ver se vem alguma coisa olha então esses zumbis aqui já tá droppando esse aqui ó orelha de natal vamos ver se tem se droppa mais alguma outra aqui ai então tá bem fácil de achar ó já viu o cérebro aqui também peraí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem que tomar cuidado com esse daqui, mas também ele dropa bem mais itens. Eu já vou estudar aqui depois para ver se eu encontro algum bug aqui, beleza? Vou continuar aqui fazendo a eliminação desses zumbis. Eu já vou estudar aqui. Eu já vou estudar aqui. Eu já vou estudar aqui. Beleza? Então, esses foram os itens aqui que a gente conseguiu na primeira vinda aqui no local. Eu vou mostrar também. Eu vou fazer uma coleta automática lá fora. Vou mostrar para vocês verem os itens que estão vindo também, beleza? Então, vamos lá. E este evento tem a mesma duração do outro ali também. 12 horas e a gente consegue fazer a coleta automática aí, beleza? Vamos ver os itens que vêm. Então, a gente já conseguiu esses itens aqui também. Eu já consegui fazer a coleta automática três vezes aqui para vocês verem. Beleza? A última. Então, muito bom. A coleta automática aqui também está vindo bastante coisa. Já vou colocar essas coisas tudo lá na árvore para a gente ver. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar lá para ver a quantidade de itens que a gente conseguiu. Nesta primeira vinda aqui, hein? Vou colocar aqui essas partes aqui, ó. Pode ver aqui. Deixa eu ver. Coloca aqui. Ó, então já conseguimos bastante coisa aí. 13 desse dedo no dedo. 9 cérebros. 19 laços. E 21 aí desta orelha, beleza? Então, é isso. No decorrer da semana a gente vai pegando mais desses itens aqui. Esperar agora resetar. E amanhã eu vou abrir uma live aqui, beleza? Com vocês, fazendo essas missões aí dessa semana nova que apareceu, beleza? Então, se você chegou no canal através desse vídeo, já se inscreva. Um grande abraço e fui!